Música Governo Rona, Chefe Estado, Univisão, Conabá, Desenvolvimento, Timor-Leste, Nian, Iha, Futuro. Ministro Presidência, Conselho Ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães, Ministro Finanças, Rui Augusto Gomes, Ministro Coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral, Halau Audência, o Presidente da República, José Ramos Horta, e a Palácio Presidencial, Dili, Rodirona, Visão, Chefe Estado, Univisão, Ba, Órgão Executivo, Conabá, Futuro Desenvolvimento, Setor CNB Importante, Iha, Timor-Leste. Há, Liu parte legal, jurídico, constitucional, Nian, parte economia, Nian, parte finanças, Nian, para Itabela e a sinergia. Então, a sinergia de Iha, Liu, entre Executivo, entre Governo, Liu-Russi, Iha, Liderança, Primeiro-Ministro, Tauro Matarroa, Nian, Rui parte, Iha, Presidente da República, Dr. José Ramos Horta, na minha equipa técnica, Sira. Então, eu tenho a articulação, Nian, para tudo, para o resultado, e sinal, Iha, que tem a relação institucional, que tem a relação institucional entre órgãos, Sira, Soberania, Nian. Então, a minha mãe, para a Rona, Visão, Hira, Né, não lori, Hane, Sambucai, não parte técnica, a minha, Sira, Mostra e Anota, Roto. Há, Liu, para quê? E tem a provocação, que Itabela, Itabela, Tau, Há, Luz, transforma, sai realidade, Visão, Hira, Né, Hane, Sã, Estado-Uda. Governo se informaliza, Visão, Rússia, Chefe, Estado-Uniã. Não foi resultado positivo para Timor-Leste e o futuro. Desenvolvimento em termos físicos. Né, durante o governo atinge uma construção porto-tíbar, Né, se finaliza, e tinan-né. Processo dada fibra óptica lá, construção uma bagpite-like, numa cooperação internacional, Né, continua lá. Bem-vindo a Semenes, GEMEN.